Música Ele não é tão bravo, Margot Fred, sai Fred Eu vou virar, virar Não, Fred Não vai Ele sofreu muito na física Aí Não vai, não vai, não vai tomar invenção Não vai Música 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 Ele é velho Ele tem 10 anos É Ele é velho Um Fred Fred Um monte Fred Uau! Ei! Que loucolha! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.